Oi gente, tudo bom? Vocês sabem cuidar dos seus mini cactos? Muita gente vem me perguntar como cuidar de mini cacto e se eles podem ficar em casa ou não. Eu vou dar algumas dicas para vocês e explicar um pouquinho sobre as variedades e os cactos, tá bom? Vamos lá! A primeira coisa que você deve saber quando comprar um cacto é Cacto gosta de sol. O cacto precisa de muita luz, tá bom? Algumas espécies mais que as outras. Se você quer deixar seu cacto dentro de casa ou apartamento, que não pegue luz solar por muito tempo, eu indico algumas espécies de ripsales pendentes, que ficam muito bonitas e conseguem se adaptar a esse ambiente. Agora, quando a gente fala de mini cacto, a gente tem que estar ciente de que? Muitos cactos que a gente compra, eles sim vêm na forma mini, mas dependendo da espécie, ele cresce e cresce muito. Bom, alguns exemplos nós temos aqui. Então, fiquem atentos. Toda vez que vocês comprarem um cacto, tente descobrir qual é a sua espécie e qual o tamanho que fica, ok? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Se vocês não deixarem eles no sol, eles podem esticar e ficar estiolados. O que é estiolado? Eles perdem essa forma natural deles e fica uma coisa alongada, esticada, não muito bonita, não muito natural. Então, reafirmando que os cactos, eles buscam essa luz, acabam esticando e eles precisam de sol, tá bom? Cerca de 6 a 8 horas de sol por dia. Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de mini cactos recém-comprados. Eles estão nessa forma mini, mas algumas variedades aqui crescem e crescem muito. Vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é o mandacaru. Esse cacto cresce bastante. Ele não fica nessa forma mini. Mas caso você queira manter o seu cacto na forma mini, você pode deixar ele no vaso pequeno, que ele não vai desenvolver, ele não vai crescer. Esse mandacaru, por exemplo, ele cresce e fica muito grande. Ele fica maior que aquilo ali, tá gente? Muito maior. Aquilo ali é uma mudinha praticamente, porque ele cresce demais. Temos esse cacto aqui, que ele fica realmente desse tamanho e forma colônias. Quando a gente fala que um cacto forma colônias, é isso aqui, ó. Ele forma várias mudinhas pequenas ao seu redor. E dão flores maravilhosas, viu gente? Então, esse cacto é um cacto que forma colônia e não cresce muito, mas sim, ele precisa de sol. Outro exemplo é esse aqui, que ele não cresce muito e dá uma flor grande, maravilhosa. São cactos excelentes para sua casa ou apartamento, desde que tomem sol. Assim como os famosos rabos de macaco e rabo de gato. São cactos que crescem, mas eles podem ser controlados com vaso pendente e no caso do rabo de gato. Ele cresce para cima e pode ser controlado com poda. Tá bom? Em relação ao substrato, é um substrato bem drenável, tá bom? Que você deve colocar o seu mini cacto. Não precisa colocar ele num vaso muito grande, gente. Tem plantas que às vezes são muito pequenas e vocês colocam elas num vaso muito grande, com muito substrato e elas podem acabar não absorvendo corretamente a água, então ficando muito encharcado. Então, o correto é você colocar o seu cacto num vaso que seja um pouco maior que suas raízes e ir trocando de acordo com o seu crescimento e com a sua necessidade. Tá bom? Para rega, você pode estar regando eles uma vez por semana e dependendo de onde fica e do calor do tempo, você pode estar regando ali até duas vezes na semana. No inverno, é bom diminuir as regras. No caso, fica apenas uma vez na semana. Tá bom? Outra pergunta que me fazem. Os cactos podem ficar no tempo? Sim, gente. Eles podem ficar no tempo, podem pegar a chuva, só que o que eu recomendo para vocês? Primeiro, olha o substrato. O substrato tem que estar bem drenado. Acontece também do cacto, que está com esse substrato bem drenante, bem drenável, que está com esse substrato bom, drenável, acabar apodrecendo. Mas é muito mais difícil do que se ele não estivesse. Tá bom? Às vezes é bom deixar na chuva, porque eles ficam até mais bonitos. Eles gostam. Mas fiquem atentos, porque muita chuva pode causar o aparecimento de fungos no cacto e pode também causar o apodrecimento das raízes e de brotos, também que eles estejam soltando. Então, o aconselhável é, se a chuva não para por mais de uma semana, por exemplo, eu recomendo que tirem seus cactos do tempo da chuva e aguarde um pouquinho a chuva passar para que eles não saiam prejudicados. E caso vocês queiram manter os seus mini cactos no tamanho mini, independente da espécie que ele seja, não troque de vaso para que as raízes não se expandam. Tá bom, gente? Você pode até cortar as raízes que estão saindo do fundo do vasinho. Então, vamos lá. Recapitulando. Tem que saber, procurar saber qual é a espécie, olhar o substrato, ficar esperto com a rega, a quantidade de luz solar que ele toma e o ambiente que ele está. E é isso. Essa dica é primordial para os seus cactos se desenvolverem de maneira saudável. Essa foi a dica de hoje. espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte e caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!